Fala Carlão, continua aqui na Expo Londrina, show de bola e olha, é só prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aqui do meu lado tá o Gabriel Garcia Cid. Ô Gabriel, cê tá bom? Carlão, tudo bem e vocês? Tudo jóia. Bom ter o C aqui em Londrina, que coisa boa. Pois eu aqui em Londrina, eu sempre venho aqui. Eu acho a exposição maravilhosa. Eu tava falando, eu acho que faz uns 30 anos mais ou menos que eu venho em Londrina. É, tava com um amigo nosso ali, Carlão, cê tem que conhecer lá em Londrina. Eu falei, gente, o Carlão conhece tudo aqui. É verdade. Olha, é um show. Hoje, inclusive, quando tava chegando, eu passei em frente lá da Fazenda Cachoeira. É um show de bola aqui, hein? Aliás, o Paraná é uma beleza, viu? É, o pessoal, tivemos a visita do pessoal nosso lá da BCZ de Uberaba, visitando. Fazer muitos anos que não vinham pro Paraná. E é engraçado, aqui nós estamos tão acostumados a ver terra boa, plantação bonita, que a gente se acostuma com o que é bonito. E eles dizem, ó, que beleza a terra do Paraná, que safra bonita, os passos tão bonitos. E é bom, nós estamos num momento bom de chuva, né, Nacir? O verão foi bom, a safra foi boa, o capim tá bonito, o gato tá gordo. Graças a Deus, estamos num ano bom. Pois é, tô vendo lá a lavoura, né? Milho agora, nessa época do ano. Era um espetáculo, né? O milho que você passou lá vai virar tudo silage, pra engordar touro e vender. Rapaz, deixa eu te falar. Pra quem não conhece, né, o Garcia Cid aí, eu vou... Hoje mesmo, eu falei, eu li o livro chamado No Tempo dos Seus Céus. É um livro, eu recomendo pra vocês, é uma recomendação de leitura. Eu não sei nem se é possível comprar, se já não tá esgotado, mas o livro é maravilhoso, né? É, o livro, ele... Hoje, pra adquirir o livro, é fácil. Entra no site da Cachoeira, www.cachoeiradoic.com.br Tem lá uma conta, pra você doar 30 reais pro Hospital do Câncer daqui de Londrina. É só doar, simbolicamente. E manda o comprovante pro escritório, tá tudo escrito lá, a gente despacha o livro de graça pra vocês. Só uma doação simbólica pra ajudar o pessoal. E é um livro que conta a história do meu avô, da minha família. A gente tem muito orgulho em poder preservá-la. A gente tem orgulho de dizer que meu avô pôde fazer parte da história do Zebu. E pra gente é motivo de honra e orgulho e responsabilidade, né? De estar à frente. Nós já estamos aí na terceira geração da nossa família à frente da Cachoeira. Olha, é um espetáculo. Pra quem tá chegando agora, pra quem é os mais novos que talvez não conheça, a gente tá falando do Celso Garcia Cid, que foi um dos importadores aí que fizeram... Que mudou tudo na história da raça Nelore, principalmente, né? E, portanto, mudou na pecuária brasileira, né? É, eu tô tendo a oportunidade, a honra de estar participando da diretoria da BCZ agora. E a gente... O quanto que a gente aprende de quantas pessoas foram importantes. Não foram apenas os quatro importadores que meu avô foi um deles. É muita gente boa que trabalhou no passado e trabalha agora e tem que vir pelo futuro. Criadores técnicos. É muita gente boa que passou pelo Zebu. O Zebu, ele foi construído a milhões de mãos de gente competente, dos pecuaristas. Isso aí é... Tá sendo muito importante conhecer essa história. E quanto... E quanto a gente boa, a gente sabe que cada um, de alguma forma, contribuiu pra história do Zebu. E a gente, repito, a gente tem orgulho de ter um avô que fez um... Teve um pedaço aí. Não é pra menos. Você sabe que eu não conhecia ele pessoalmente. Gostaria muito de ter conhecido. Conheci a sua avó pessoalmente. Muito. Eu estive com ela várias vezes. Estive com ela lá. Provavelmente você era menininho ainda quando estive lá a primeira vez. Ah, eu sou novo. Não, você é novinho, né? Querido, show de bola aí. É uma história muito bonita. Eu sou um cara que valorizo muito a história. Gosto muito disso. E realmente recomendo. Parabéns aí por esse gesto dessa doação, viu? Obrigado, Carlão. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho de estar aqui. Pelo prestígio de você estar sempre aqui em Londrina. A feira de Londrina é... A gente tenta sempre atender bem a todos, né? E a gente fica muito satisfeito de você estar aqui com a gente. É importante o seu trabalho aqui na Espoa Londrina. Tamo junto. Obrigado, viu, querido? Obrigado. E parabéns, sabe o que eu vi aqui? O presidente da BCZ julgando a raça Nelore aqui. Show, hein? É engraçado que ele está na correria. Semana passada ficou dois, três dias sem dormir, reunião, viajando para o Panamá e voltando. E eu pensei, nossa, presidente, o senhor está cansado. A gente convidou o senhor para lá para julgar Londrina. Se eu soubesse até declinado para o senhor descansar. Falei, não, isso é o que eu mais gosto. Então, esse aqui é o brinquedo no bom sentido dele. Ele está adorando. Para ele aqui, ele está de férias. Ele está no parque de diversões. Está no parque de diversões. Ele é engraçado de ver, trabalha com o amor que ele tem na BCZ, a dedicação. Aqui está sendo o trabalho. Enquanto, como é que ele fala? Enquanto descansa, ele, enquanto descansa, julga. Obrigado. Obrigado. Querido, parabéns. Obrigado. Muito obrigado. É isso aí. Esse Fala Carlão aqui com o Gabriel Garcia Cid, direto aqui de Londrina. Vai ficando por aqui. Obrigado. Obrigado.